Olá, eu sou a Karina Lourdes, uma das autoras que participou do primeiro Porto Alegre no Mar e eu preciso dizer que estou super feliz. Eu acredito que esse festival de literatura policial, de cinema e literatura policial, já é um grande presente para a cidade da Porto Alegre e por que não no país? Eu fiquei bastante emocionada, bastante motivada com a ideia e acho que tem que continuar. Acho que não, as coisas precisam continuar e a gente já está trabalhando e motivado para que isso volte a acontecer nos próximos anos. Foi um grande prazer, muito obrigada.